Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é que eu tô aqui? Calma aí, tô aonde? Não, não tinha começado não Agora que vai começar Que isso, já estão aqui vocês? Caraca Mebi 3 Mebi 4 Mebi 4 Ô, Caio, como assim? Olha a bomba Ah, filha da égua Ah, tá, essa bomba gruda Ela gruda Não Matou Matou O cara tá parado O cara me deu um olé aqui, velho O cara tá parado agora O quê? Tomou aí, hein Não, amor Tá me... Ah, não Vou dar tiro no pé também Tá maluco Dá um dano do cacete Pelo amor de Deus, mano Vou, vou tá aqui Ó, ó o dano que dá Tive que correr atrás do cara, mano Vou tirar só na perna Que isso, velho Tem negócio tirando aqui também Aí, só na... Ah, não fui eu não Aqui, só na perna Só na perna dá mais dano? Dá Ó lá, ó lá Ó, uita Só na perna Moleque Ó, na perna Na perna Na perna Na perna, pai Ó lá, ó lá, ó Na perna Caraca, ninguém Na perna, moleque Pode apostar Que isso? Que na perna, o quê, cara? Na perna Pode apostar Que isso, mano Pegou até em mim aqui Na perna, moleque Na perna Pode mandar na perna Pode mandar na perna Ó lá Manda na perna Eita Eita, meu Deus Caraca, mano Contaram o bagulho ali no meio Que tá difícil, hein Fui eu, fui eu Tá ligado que o pai tá um Na perna Safadeza, mano Pior que tu foi o primeiro mesmo Fui o segundo Na perna, pô Tô falando, cara Na perna é melhor Mano, é perna, velho Olha só Ó lá, ó, ó Ó, ó Olha lá Eu vou 14 tiros Ó lá Ah, na perna Isso ali é golpe baixo, pô Ali é na Na perna Fiquei na perna, cara Isso ali foi na perna, não Não foi, não? Não, foi no Foi no piu-piu do cara Foi na perna Foi não, cara Tá de tarado Tá de tarado Foi na coxa Tu não viu Não, não viu Não, foi aqui E parou aqui no meio Apareceu aqui E parou aqui no meio E parou aqui no meio